É só misturar álcool no café e você vai me agradecer para sempre. Quem me ensinou essa receita foi a Dona Maria, uma senhora da faxina. Quando eu descobri isso, eu quase caí para trás. Essa dica é muito útil e muito simples de fazer. Para começar, pessoal, vamos usar uma colher de suco de café. Mas o café deve ser o solúvel, tá? Só ele que dá certo. Eu vou colocar aqui um pouquinho de água, uns 50 ml, porque é melhor para dissolver o café na água do que diretamente no álcool. Eu peço que ao final desse vídeo você possa me dar uma nota de 0 a 10, tá? A sua avaliação é importantíssima. E vamos mexer aqui tudo muito bem. E agora nós vamos colocar dentro da tigela 200 ml de álcool, 70, tá gente? Deve ser o 70. Também vou adicionar o cravo da Índia e misturar tudo isso aqui muito bem. Enquanto eu estou dissolvendo o café aqui, já me conta em qual cidade está chegando essa dica. Ela está saindo daqui da cidade de Teoflotone, Minas Gerais. Assim que acabar esse vídeo, eu vou passar nos comentários para te cumprimentar e te agradecer por ter compartilhado essa dica. Agora, pessoal, nós vamos deixar descansar por 40 minutos, tá bom? Passado esse tempo, já está pronto. Agora, nós vamos precisar de um borrifador. Com a ajuda de um funil, eu vou colocar toda a mistura e fechar. Prontinho, está pronto. O nosso poderoso inseticida natural está super pronto. O efeito dessa mistura é totalmente instantâneo. E eu vou mostrar para vocês na prática. Preste atenção, porque eu vou revelar para você como usar. Sabe quando a gente lava as louças e fica aqueles mosquitinhos, as formiguinhas e até mesmo as moscas incomodando? Então, essa misturinha é a solução. Aqui você vai aplicar a misturinha e passar um pano da forma a qual estou fazendo. O cheiro do café, juntamente com o álcool e o cravo, vai espantar e até matar alguns desses insetos que tanto te incomodam. Você também pode aplicar no chão, diretamente no inseto, dessa forma a qual eu fiz. Olha só, pessoal, aqui nesse cantinho. Vejam só a quantidade de formiga que está passando aqui. Eu vou aplicar e olha só para você ver. Elas morrem na hora. Incrível, incrível demais essa dica, pessoal. Experimente aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Pessoal, isso aqui é muito bom. Deixe aqui nos comentários a sua nota. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e até amanhã.